A gente convidou mais uma vez a nossa querida Neiva Fena, bem-vinda, que é visagista e que é beauty artist, que é aquele profissional que cuida da beleza como um todo. Você faz maquiagem, você corta cabelo, faz penteados, né? Sim. É o cuidado completo. E hoje, Neiva tá aqui então pra nos ensinar como cortar o cabelo em casa. Sim. Olha só. Agora, nessa época que a gente tá passando, né, algumas pessoas... Eu trouxe até uma boneca que ela representa bem o cabelo das pessoas que estão em casa. Pós-verão, aquele cabelo, né, todo... E aí as pessoas, principalmente por causa do... Tá em casa, fica com aquele tédio que quer fazer um corte. É verdade. E aí a gente vê muita coisa também que as pessoas não fazem tão bem, né? Então, a dica hoje é de como fazer tudo corretamente, sem erros e o que não fazer. Nunca. Com segurança. Exatamente. Já, já, a gente vai ter aqui a Maria Eduarda, que vai ao vivo cortar o próprio cabelo com as orientações da Neiva, que é o que a gente vai ensinar. Só que antes, importante também, quando eu cito com segurança, Neiva sugeriu que a gente mostrasse o que não deve ser feito de jeito nenhum em casa, sem um profissional. Certo? Vamos colocar o primeiro na tela e você já vai explicar o quê e por quê, né? O primeiro, então, seria esse corte... como é que é isso? Blancut. Blancut. Da Kim Kardashian. Hum, não tente fazer. É. Por que, Neivinha? Explica. Esse é um corte que só um profissional mesmo consegue reproduzir, porque ele é um corte muito alinhado, ele tem que ser muito preciso. Uma pontinha que estiver fora do lugar, já era. Perdeu? E aí, o que que eu percebo, que é o grande erro das pessoas, que às vezes eu fico vendo os videozinhos de meme, né? E aí, o que que as pessoas fazem? Deu errado? Aí vai tentar consertar de um lado, aí daqui a pouco vira, vai do outro. Quando vê, o cabelo tá todo... Nossa, aí chega aqui. Exatamente. Então, esse nem pensar. Não, esse tem que ser... parece muito fácil esse. Quem olha assim e fala, ah, é um corte retinho. Ah, você coloca assim e faz assim, né? É, mas esse é um dos cortes mais difíceis. Até mesmo pro profissional, ele tem que, às vezes, finalizar o corte a seco, depois que cortou, escovou, vai lá. Então, é um corte que parece muito simples, mas tem muitos detalhes. Então, esse não tente fazer em casa. Olha o próximo. Não tente fazer essa franja curta da Úrsula Corberó. Olha, eu adoro, inclusive, eu a sigo. Casa de Papel. É bonita, né? Só fica bonita nela, gente, essa daí também, eu acho. É que a franja curta, ela tem muitos detalhes. Ela tem que... Primeiro que ela expõe bastante o rosto. Então, se a pessoa tem algum ponto que ela não gosta, acentua demais. Tá. Então, às vezes, as pessoas têm um redemoinho aqui na frente, um detalhezinho que, quando corta, o cabelo sobe. Então, a chance de virar um meme na internet, cortando a franja curta, é muito fácil. Não fácil. A não ser que a pessoa esteja mesmo totalmente em isolamento e fale assim, ah, vou aproveitar agora e depois eu não vou sair mesmo, vou ficar. Mas deixa eu te falar, não fica... Assim, isso aqui é difícil, né? É uma franja muito difícil pra ficar bonita, assim. E o rosto... Ah, não sei. Você percebe o formato de rosto dela? É um rosto muito específico. Não, e ela tem o olhar, ela é, inclusive, são os papéis que ela faz, né? Exatamente. Sensual. Então, tem tudo isso. Ai, gente, essa daí... Não é pra qualquer pessoa essa franja, não. Eu acho essa mais... Então, assim, não quer errar? Evitem esses cortes. Certo. O que você vai nos ensinar tem algum nome específico? Hoje a gente vai fazer um corte repicado. O corte repicado, ele é bem tranquilo de fazer e eu escolhi esse corte porque ele também, ele se adapta com vários modelos de cabelo, texturas, o cacheado fica bonito, o liso fica bonito. Hoje a gente vai mostrar o resultado no liso, mas o cabelo cacheado também dá pra fazer. E o corte repicado, ele combina com todos os tipos de rosto. Ele não é aquele corte que, tipo, ai, só o rosto quadrado, só o rosto oval, não. Ele combina com os rostos que você quer ir, principalmente com a franja, ele dá um efeito bem bonito e rejuvenesce bastante. Vamos lá, a Maria Eduarda tá pronta! Ai, 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 bem-vinda! Tá tudo certo, né? Não tá com medo, tá tudo certo. Então tá bom. Vamos ouvir direitinho o que a Neiva vai contar, como a gente faz isso. Vamos lá. Essa ideia surgiu até, eu achava impossível a cliente conseguir reproduzir, mas teve uma cliente que viu um trabalho meu, eu nem conheço ela pessoalmente, ela mora na Alemanha. E ela falou, eu quero que você me ensine a cortar o cabelo. Eu falei, meu Deus! Aí ela falou, não. Aí eu fico conversando com ela, separamos os acessórios, as coisas assim, tipo, tem que ter prisilhas, uma boa tesoura. Não precisa ser uma tesoura de cabeleireiro, mas tem que ser uma tesoura afiada. Vou pedir para os meninos, então, mostrarem aqui, ó. O Torinho já tá mostrando o que precisa. Pra dividir. E aí eu falei, gente, é possível! E ficou lindo o cabelo dela. Eu falei, nossa... Deu certo! Ela foi uma pessoa que me inspirou durante esse período, porque a gente fica assim, tão perdido com algumas coisas, e ela me trouxe bastante esperança. Porque eu falei, gente, a gente pode criar outras coisas dentro... É possível! É lógico que a pessoa tem que ter um pouco de habilidade. Aquela pessoa que não tem habilidade de pegar uma escova e um secador, já não tenta. É, Zena, eu concordo com você, claro, claro. Eu vou só voltar o corte de referência, pessoal, pra quem chegou agora, então é esse aqui que você vai poder fazer em casa. É um corte repicado, e a nossa referência é Jennifer Aniston. Esse corte, ele não tira o comprimento. Tá, eu vou ficar aqui pra dar distância de você, tá? Então, a gente separa a parte da frente, como base de orelha a orelha, assim. A gente divide, e a gente começa cortando pela franja. O que a gente vai fazer? Separa aqui, como se fosse um triângulo, que vai mais ou menos do meio da sobrancelha até a outra parte. Gente, essa nossa boneca, ela tá representando bem as pessoas na quarentena. O cabelo que não dá pra cuidar direito, o cabelo dela tá meio poroso, o da minha boneca, porque a Duda cuida bem do cabelo. É de verão, verão é complicado, né? Então, o que que é importante? Marcar bem a altura... Tá certo da Maria Eduarda? Tá. É uma partezinha que separa aqui na frente, e aí a gente vai marcar a altura da franja. Lembrando, gente, evita cortar a franja muito curta. É verdade. Então, mais ou menos abaixo do... Duda, você pode tirar só um pouquinho mais do lado de lá. Tá conseguindo ver bem no espelho? Quer que aproxima um tiquinho o espelho? Tira aqui ou põe? Põe aqui. Tira. Aí. Mais ou menos, como base, o meio da sobrancelha. Deixa eu ajudar a Duda aqui. Tem que ficar um triângulo, né? Ali, ó. Tá só um pouquinho a mais ali, né? Aí. Pronto, ó. Tá vendo? Aí aqui em cima também tem uma máscara. Pronto. Aí. Tá vendo? Quando você faz assim, faz um triângulo. Um pouco raso, gente, não vai pegar o triângulo lá do meio da cabeça, tá? É, não. É daqui, né? É só uma pontinha. Dobra um pouquinho aqui, ó. Dá uma torcidinha. E aí, marca abaixo do queixo. Marca a altura que você quiser. O que eu aconselho? Acima do nariz, sempre fica já uma franja curta em cima da sobrancelha. Então, a gente tem que deixar uma margem e aí a gente vem cortando. Pode ir aí, Duda. Corta reto ou corta inclinado? Ó, corta inclinadinho e vai dando pequenas cortadinhas que aí isso faz com que o cabelo fique com um caimento bem natural. Tá. Ó, a Duda tá cortando, gente. Espera um minutinho só, Nivinha, pra gente botar ela no quadro. O segredo é ir cortando, porque se você corta com a tesoura muito assim, o cabelo fica muito marcado. Sabe quando aquele cabelo fica assim, aquelas marcas? Então, você tem que vir com a tesoura bem assim, ó, cortando pequenas mexinhas. E aí, faz com que quando você solte, o cabelo fique com um caimento melhor. A Duda cortou, hein? A Duda cortou, né? Ó, foi lá. Na coragem. Cossetinha. Tá lá. Arrasou. Ó, quando a pessoa tem bastante cabelo, ela pode dar até mais umas picotadinhas assim, porque isso faz com que não fique aquela franja tão marcada. Cortou aqui? Pega. Agora. Marca aqui. E aí, toda a parte da frente, como que a gente vai cortar? Eu pego uma navalhete. Eu quero até mostrar, gente, que a Duda vai usar também. O que é importante ter esse pintinho, sabe? Porque não causa um desastre em casa, de se machucar. E ela também não vai pegar muito cabelo. Ela vai bem... É bem fácil de usar esse daqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Não é navalha, não, né? Ela é uma navalha, mas ela tem um pentinho, tá vendo? Tá na ponta. Que dá uma proteção. Ó, vou pedir... Deixa eu ver se os meninos conseguem. A da Duda também tem uma proteção. É, põe a sua mãozinha atrás assim, Duda, por favor. Aí, isso. Que se a pessoa for usar navalha em casa, é meio perigoso. Porque ela tá usando, pode se machucar ou fazer um... Eu vou pedir só um minutinho, Duda. Empresta essa pra mim, pra eu mostrar aqui pra eles. Pera aí. Qual que é? Onde eu mostro? No toninho mesmo? Aqui, ó. Na três? Ela tem um pentinho. Muitas carões ao mesmo tempo. Aí, agora dá pra mostrar. É isso, então, é navalha, só que ela tem um pentinho. Que ela protege pra não fazer um buraco ou não cortar a mão. Ai, gente, eu me diviso que nem... Eu fui virar. Ai, eu estou gostando. Agora, a gente vai pegar a mechinha de referência e vai cortando, gente. Vai descendo bem devagarzinho, Duda. O cabelo da Duda é mais fácil de cortar do que o da boneca, viu, gente? Porque a boneca, o cabelo é sintético. Nossa, a Duda está indo bem, ó. A Duda está indo muito bem. Então, o ideal é cortar com isso mesmo, porque com a tesoura ela não ia conseguir fazer esse movimento. Não, com a tesoura não. A tesoura podia... É mais difícil de deslizar. Nossa, Duda, é a primeira vez que você faz isso? Gente... Agora, eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica que a gente testou com a Duda. Quando você vai fazer, treina com a navalha do lado de... Ou a navalhete do lado contrário. Treina o movimento primeiro e depois vem. A gente treinou com a Duda o movimento primeiro. A Duda disse que nunca posso chegar nem perto de uma tesoura. Agora, vamos para o outro lado. Repete o mesmo movimento, Duda. O que é o lado, claro, que você vai cortar. Vai devagarzinho. Gente, o segredo é ir devagar, não precisa ter pressa. Muitas das pessoas pegam assim, tem a mania de pegar o cabelo tudo de uma vez, prender tudo e vai devagarzinho, Duda. Olha para o espelho. E a Glaucia está perguntando o seguinte, Neiva. Como é que a gente consegue fazer um lado igual o outro, assim? Aí vai ser só no final, a altura, se tem alguma referência. É, tem que ir olhando bastante. Pode ir devagarzinho. Duda, tira o cabelo de trás da orelha, para você ver bem os dois lados. Se, por exemplo, até a minha boneca, ela estava com uma pontinha aqui, a gente volta, vai vendo. A diretora falou que sua cabeça estava um tiquinho para um lado que para o outro, então eu vou arrumar o cabestão. E só, o segredo é ir olhando mesmo, observando e ir tirando. Mexe um pouquinho a cabeça para um lado ou para o outro, Duda. Igual maquiagem, quando a gente está fazendo maquiagem, que a gente mexe um pouquinho. Olha como já está lindo. Ó, e tem um tiquinho de mecha aqui, que eu acho que você vai querer também cortar para ficar igual. Deixa eu te ajudar, que isso aqui já está escorregando aqui atrás. Espera. Isso, só a pontinha, Duda, agora, desse lado. O corte, quando a gente está fazendo... Aí, agora deu, Duda. Esse cabelo aqui. Agora, uma coisa que dá... Gente, mas em casa você vai fazer sem a máscara? Vai ficar melhor? Porque, coitado, o cabelo agarrou aqui no negócio. Por isso que eu soltei. Ó, agora uma dica para dar aquele acabamento e o cabelo ficar com um... Essa tesoura também, ó. Essa tesoura, ela também não tem... Não sei se dá para ver daí. Ela tem uma partezinha que ela é uma desfiadeirinha. Aí você pega, que aí isso ajusta também um lado do outro. Tá bom. Você pega... Vamos começar pela franja, Duda. A parte mais curtinha. E aí você dá uma cortadinha na ponta, ó. Isso, separa tudo que é franja e o que não é. Deixa eu botar para cá para te ajudar. Isso, só a parte curta. Me empresta esses coisinhos. Ah, gente, as presilhinhas. As presilhinhas. Que nós temos cinco minutos, então só para a Duda não ficar um pouco... Ou até para ajudar ela. Para não embananar. Se precisam ver, um dia eu vou mostrar o cortando do JP. Ai, que demais. Eu fiquei curiosa. Menina, eu que corto. Só que eu faço que nem você falou. Eu pego... Aí depois eu dou uns acabamentos. Entendeu? Ó. Deixa eu ver. Pega aí, dá uma torcidinha de novo, Duda. E com a outra tesoura. Aí. Pronto. Com a tesoura que tem uma... É uma tesoura dentada, assim, ó. Ajuda bastante essas tesouras. Qual o movimento que ela tem que fazer? Girou e dá uma cortadinha. Isso, Duda. Interessante. Que aí ele fica um pouquinho mais desfiadinho. Fica com acabamento bem bonito. Agora você solta as laterais, Duda. Pega a mecha. Eleva um pouquinho a mecha. E dá só aquela... Gente, a minha boneca tá com o cabelo precisando de ir pro salão. Nossa, essa precisa de um S. Essa é hidratação só no salão mesmo. Isso, bem a pontinha. Que aí, aquelas pontinhas que ficaram, de repente, um pouquinho diferente, alguma coisa, ela já acerta. Agora o outro lado, Duda. Gente, a Duda conseguiu. A Duda conseguiu. Agora você dá umas... Duas picotadinhas do outro lado também. Achei legal. Olha, ficou... Deu um efeito bem parecido com... Não, tá legal quando a gente soltar assim. Vamos lá. Acho que pode dar mais uma com essa daí, só ali naquele lado. Tá bonito o cabelo mesmo. Bem cuidado. Olha lá. Tem perguntinha enquanto a Duda vai acertando a pontinha. Vamos colocar uma perguntinha do público na tela. Mirela, obrigada. Beijo pra você. Qual a forma mais fácil de cortar o cabelo crespo em casa? O cabelo crespo também tem que ser cortado a seco. Uma dica, gente. Sempre corta o cabelo mais a seco que você tem um controle melhor do fio, da quantidade e tudo mais. Se você molha, você perde um pouco a noção de comprimento. É mais difícil a referência. A seco você vê mais. Lembrando, gente, que esses cortes são uma saída pra aquela mudança que a gente quer fazer. É sempre um truquezinho. Então, não vai querer fazer um super corte, uma coisa muito diferente, que aí pode não dar um efeito tão... Sempre procuro ajuda do profissional. Vou pedir pra Duda tirar a máscara só um minutinho. Só pra gente ver o resultado final. Olha lá, com o rostinho dela. Olha que linda. Olha lá, Duda, joga ele assim pra gente ver o repicado que ela fez mesmo. Ela fez bem lindo, gente. Olha lá, a franja. O cabelo dela tava bem reto na frente, dava pra ver bem o resultado. Olha isso, gostou da experiência? E ficou linda. Gente, lembrando que sempre peça ajuda do seu profissional, porque ele conhece seu cabelo. Então, ele vai saber também te direcionar dessa forma. Várias clientes agora nesse período pedem dicas da cor, do cabelo, pra reproduzir. E isso é uma consultoria que a gente faz mesmo com o cliente. Tira um tempo, agenda um horário e faz o online mesmo pelo WhatsApp ou pelo Zoom. Eu acho que vocês também estão se reinventando de certa forma. Sim. E alguns profissionais que já estiveram aqui também disseram que nesse momento que a gente não pode ter aglomeração, mas que com o protocolo de segurança podem ir até a casa, caso alguém queira e precise. Eu acho que a gente não precisa ter nenhum tipo de tabu em poder falar isso, porque vocês precisam trabalhar também. Então, o mais importante é entender que a gente tem que fazer tudo com o protocolo de segurança. A gente está nas nossas distâncias aqui. Às vezes, duvido, vocês não têm noção do tamanho da distância, mas eu sou muito ligada e aqui a gente faz tudo direitinho. E que, se a gente precisar do auxílio de um profissional, que também seja feito com todos os protocolos de segurança, muitas vezes aí, em casa, nesse momento. No caso, por exemplo, da gente que estava na Alemanha, que nem estava, não tinha como. Então, do outro lado do mundo é isso aí, prestar essa assessoria também online. Achei maravilhosa a sua ideia, tá vendo? Sim, a gente tem que se reinventar. Reinventar o tempo todo. Eu vou deixar o seu contato, Neiva, vou deixar o seu WhatsApp para quem quiser entrar em contato com você, que é o 985-69-00209, 885-69-0020, e nas redes sociais, arroba Neiva Pena. Tudo junto também, o Pena é com um N só, né? Isso. Arroba Neiva Pena, tudo junto. Um parabéns para a Duda. A Duda arrasou, gente. Ganhou nota 10, ela foi, ó, firme e forte, nem tremeu a mão. Né não, Toninho? Obrigada, viu, Duda? Parabéns. Usem o exemplo aí, compartilhem o vídeo. Até a próxima, meninas. Beijo, beijo.